Opa, chegamos! Fala família, salve fiel! Estamos aqui no canal Jornalismo Corintiano com o giro de notícias do Corinthians às quentinhas do dia de hoje. Aqui no canal Jornalismo Corintiano é sempre assim, entre 9 horas, 10, passou das 9, tem conteúdo. Pode ser uma live, pode ser um vídeo como esse aqui que estamos fazendo, pode ser uma transmissão ao vivo, como vai acontecer na próxima quarta-feira com Corinthians e Ferroviária direto da Neoquímica Arena, ou eu tagarelando, falando muito de Corinthians. Antes de entrar no tema, eu peço um favor a vocês, se inscrevam no nosso canal, deixe o like, compartilhe, comente, porque este canal é feito para você, torcedor corintiano, o timão de um jeito que você nunca viu. Esse é o canal Jornalismo Corintiano. Então vamos nessa! Na manhã desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Gravo, o Corinthians realizou o segundo jogo treino em preparação para a estreia do Campeonato Paulista. Diante do Aldax, o timão venceu o jogo por 2x1, com gols de Roger Guedes e Duqueiroz. A partida foi dividida em dois tempos de 35 minutos, então é a primeira vitória do Corinthians nessa pré-temporada, já que o timão empatou em 1x1 no último domingo contra a Inter de Limeira. O futebol feminino do Corinthians segue sua pré-temporada de olho na Supercopa do Brasil. Essa será a primeira competição do calendário, conta com 8 equipes participantes. Os jogos das fases serão assim disputados no formato mata-mata. Na verdade, serão 3 fases, com disputa de pênaltis em caso de empate. Confira os jogos aí, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro, Flamengo e Smack Internacional e Real Brasília farão a rodada inaugural, lembrando que perdeu, tá fora. Na base, o Corinthians venceu o América Mineiro pelo placar de 3x0 e conquistou a classificação para a semifinal da 26ª edição da Copa Votorantim de Futebol Sub-15. O jogo foi disputado na tarde desta quarta-feira, dia 19, hoje, no estádio municipal Domênico Paolo Metidieri, lá em Votorantim, interior de São Paulo. O resultado definiu o próximo jogo do Corinthians, já pela semifinal. O Coringão enfrentará a seleção de Votorantim. Será sexta-feira, dia 21, às 16h30, no estádio municipal, com transmissão lá no Facebook da Prefeitura e nós vamos, sempre que puder, falar dessa molecada que está fazendo bonito nos campos do interior de São Paulo. E o Adson, hein? Ah, o Adson teve publicado hoje no BID, boletim informativo da CBF, sua renovação com o Corinthians. Então, está pronto aí o contrato dele, pode jogar, Adson, quebra tudo, garoto. Informação quentinha, hein? Danilo não é mais técnico do Sub-23, o Sub-23 não existe mais, então ele continua no Corinthians, porém agora no comando da equipe Sub-20 do Timão. Lembrando que o Siston, antigo treinador aí do Corinthians, foi demitido depois da eliminação na Copinha, uma das piores participações do Corinthians na história, e o Danilo, ídolo da fiela torcida, será o próximo treinador. Há pouco falamos do Adson, mas também o contrato do Cássio foi publicado hoje no BID da CBF, e o jogador do Corinthians já está sob o novo contrato, né? Cássio sendo destaque do Corinthians nos últimos anos, e teve mais um contrato firmado e postado pela CBF lá no BID. Já que hoje tem muito assunto de BID, vai mais um aí. Foi oficializado, hoje lá no BID da CBF, os empréstimos de Igor Formiga, o lateral direito da base do Timão, e fez sim. Os jogadores do Corinthians foram para a Ponte Preta. Igor, até o fim do Polistão, já fez sim até o final deste ano 2022. Boa sorte aos meninos, que eles brilhem lá, e que voltem para vestir a camisa do Corinthians, e se Deus quiser, com sucesso. Então é isso, família. Até a próxima, e amanhã, esse horário aqui, passou das 21h às 22h, tem vídeo, tem live, tem transmissão, tem futebol, tem futsal, tem basquete, tem tudo aqui no canal Jornalismo Corintiano, hein? Um forte abraço, e vai Corinthians! Aqui tem um bando de louco, louco forte corintiano!